Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje é instrutor especialista em mergulho, profundo, em altitude, noturno, mergulho com ar enriquecido, preservação de corais, máximo desempenho, flutuabilidade, mergulho adaptado. Foi agente de segurança presidencial no gabinete de segurança institucional da presidência. Durante cinco anos fez a segurança do presidente da república e dos familiares. Flávio Costa, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Um breve currículo nessa apresentação, porque você tem uma vasta experiência e queria que você fizesse uma análise do que eu disse até agora. Eu comecei a mergulhar, o interessante foi isso, eu era criança e a vontade saiu dessa época de criança. Eu ganhei uma camiseta de mergulho e aí eu comecei a me interessar, tinha piscina em casa e aí todo mundo em casa tinha uma máscara e brincava na piscina e começou aquela brincadeira com os primos de ver quem ficava mais tempo debaixo d'água e eu não queria perder nunca, então eu já ia treinando a pinéia para ficar mais tempo. Um dia eu ganhei um cilindro de mergulho de brinquedo, de plástico e ele servia para respirar, mas sem afundar ele, ele boiava. E aí chamou atenção e eu fiquei com essa vontade de mergulhar sempre. Quando eu entrei no exército, entrei como todo jovem com 18 anos que se alista, entrei na carreira, gostei da carreira e quando eu fui para a escola de sargentos eu fui escolher minha especialidade. Quando eu fui escolher a especialidade eu descobri que a engenharia do exército mexe diretamente com mergulho e explosivos e aí me chamou muito a atenção. E aí fui para esse lado do mergulho, a engenharia não mexe só com mergulho, constrói estradas, pontes, mas eu me especializei mais nessa parte do mergulho. Essa forma lúdica que você começou, você tinha quantos anos? Acho que eu tinha seis anos de idade, comecei a nadar com seis anos e com nove anos eu já praticava natação mesmo, eu já aprendia a fazer virada olímpica, com nove anos eu já treinava mesmo. Tá, você citou a sua entrada no exército quando você tinha 18 anos. Geralmente o adolescente quando está nessa fase ele está pensando em vestibular, em o que eu vou fazer da minha vida. Exército era uma coisa que você queria ou o que aconteceu? Aconteceu e não me arrependo, se eu voltasse 32 anos atrás eu faria de novo e aí seria voluntário, porque o exército ele é um vestibular e eu só descobri depois que eu entrei lá dentro. Então o jovem com 18 anos ele entra e ele vai ficar aquele ano só de serviço militar obrigatório. Então esse ano, realmente, alguns jovens saem e falam que ficaram fazendo faxina, eles aprenderam alguma coisa, mas a faxina alguém tem que fazer. Mas como profissão, tirando o recruta que fica só aquele ano, o soldado profissional, o sargento, o oficial profissional, ele vai fazer cursos e vai fazer treinamentos muito além do que o recruta ficou aquele ano. Então a grande maioria da população faz o serviço militar inicial, então é aquela visão de exército que eles têm. Mas o exército é um vestibular, tanto a escola de sargentos quanto a escola de SPSEX aqui em Campinas são vestibulares para ensino médio, para se fazer o ensino superior dentro do exército e seguir a carreira. Flávio, para quem tem curiosidade na questão de mergulhar, o mergulhador, quais são os equipamentos? É uma série de roupa, é máscara? Quem quer fazer um mergulho profissional, que nem você faz? Quais são os apetrechos que precisa ter? Bom, inicialmente nadadeira e máscara, isso bem fácil, barato de se comprar, com 200 reais se compra nadadeira e máscara, ou até mais barato às vezes, e com equipamento bom que em qualquer mala a gente leva, não tem peso, não tem muito volume, e aí você vai para uma viagem para Porto de Galinhas, Fernando Noronha, sem mergulhar, só com a máscara e nadadeira já dá para se divertir. Aí vai se aprofundando, aí quer ficar mais tempo no fundo, porque com a máscara você fica só o tempo que o seu fôlego aguentar, e aí você pega e vai alugando os equipamentos, que é o mais barato inicialmente, com o tempo você acaba comprando, mas inicialmente se aluga o equipamento que é mais fácil, e aí você precisa no mínimo um cilindro de mergulho, um regulador, que é o que vai fazer, vai tirar o ar do cilindro que está em alta pressão, para uma pressão que você consiga respirar, e aí começam os complementos. A roupa de mergulho é por quê? Porque a gente perde calor muito rápido na água, 20 vezes mais rápido que no ar. Então com o tempo no fundo você vai passar frio, então você usa uma roupa de neoprene, que é para isolar essa água do corpo. Como você usou a roupa, a roupa flutua, então você usa um cinto de lastro para compensar a flutuabilidade da roupa. Mas no início do mergulho, quando o Jacques Cousteau inventou o sistema, o aqualangue, o sistema de mergulho, pulmão aquático, é que era sunga, nadadeira máscara e o cilindro, e depois foi aperfeiçoando. Aperfeiçoando. E é pesado tudo isso? O cilindro de mergulho pesa 17 quilos, mas na verdade ele tem esse peso para que na água ele fique neutro. O cilindro de mergulho de cheio para vazio, ele tem uma diferença de 2 quilos. Então cheio ele pesa 1 quilo na água e vazio ele fica 1 quilo leve. Se nós mergulhássemos com cilindro de plástico, que não teria peso fora d'água, dentro d'água a gente ia ter muito mais lastro para conseguir para o fundo. Então a ideia do peso do equipamento é para que ele fique mais próximo do neutro e durante todo o tempo que a gente estiver na água, o mergulhador vai estar levitando. Então ele vai conseguir acertar a flutuabilidade dele, por isso que a gente usa o colete. O colete não é um colete salva-vidas, é um colete equilibrador. Porque a ideia dele é o quê? Colocar uma pequena quantidade de ar suficiente para que a gente levite debaixo d'água. Então essa é a levitação mesmo. O Flávio, você tem um contato com a água desde cedo, né? E aí uma curiosidade, você estava no Exército, você nunca pensou em pedir uma transferência para a Marinha? Eu fiz o curso de mergulho da Marinha, né? Mas o... Cada um tem um gosto, né? Eu gosto mais do Exército e de estar mais na Terra lutando. Essa é a ideia. Como se diz nas armas combatentes, se vê o branco dos olhos do inimigo. A Marinha, Marinha Fuzileiro Naval, ele vai, mas a Marinha da Amada mesmo, que é onde tem o mergulho, é mais nos navios. O pessoal é muito especializado nos navios, mas o combate é um pouco mais longe, né? Você, dentro do Exército, criou uma agremiação para poder mergulhar? Como é que funcionou isso? Quando eu terminei o curso de mergulho da Marinha, eu estava servindo no Rio de Janeiro, estava perto do mar, e eu vim transferido para Campinas. E, bem na época, veio um outro, foi meu dupla no curso da Marinha, um tenente que fez o curso comigo, e veio para cá também. E aí, dois mergulhadores, uma piscina daquela da SPSEX, né? Olímpica. E aí nós pensamos, vamos montar uma agremiação, né? Para ensinar o mergulho, e a coisa começou bem básica. Nós trabalhávamos na festa junina, ficávamos sentados naquelas barracas do Tibum, para jogar bola, cair na água gelada, para juntar dinheiro, para comprar equipamento, para a gente dar aula para os alunos. E a coisa foi aperfeiçoando. Isso aí foi em 94, né? E o grupo de mergulho da SPSEX, lá no Malte, é no Malte SPSEX, é Núcleo de Mergulhadores Autônomos, funciona desde aquela época. Agora há pouco eu estava na SPSEX, a gente estava selecionando os alunos para esse ano. E o no Malte virou um negócio grande, é a agremiação com mais tempo na SPSEX. Eu não estou servindo mais na SPSEX, eu sigo no segundo baterião logístico, mas todos os anos eu e o Paulo Afonso, que é o instrutor que dá aula comigo, a gente vai lá na SPSEX e já está todos esses anos lá, o negócio já fez sucesso. Você já fez mergulho em Paraty, Angra dos Reis, Ubatuba, tem diferença de um lugar para o outro? A hora que você está lá embaixo fazendo uma missão, tem diferença? Como a gente disse hoje na palestra, se for mergulho militar, você não vai ver peixinho, você não vai ver nada, né? Mas para o mergulho em si, para o mergulho de Paraty, Angra, todos são muito bons. Eu brinco muito com alguns mergulhadores, que tem mergulhadores que têm um certo preconceito, que falam assim, ah não, não vou mergulhar em Paraty, porque Paraty é ruim, só vou mergulhar em Noronha. Noronha é muito bom, não tem dúvida. Mas Paraty é bom e barato. Então você pega águas de Paraty algumas vezes, principalmente esse verão estava assim, água com 30 graus de temperatura, estava mais quente do que algumas piscinas, e visibilidade de 15, 20 metros. E é um mergulho que é próximo, a gente vai no final de semana e volta, barato, porque a gente vai pagar praticamente o barco e a pousada. Então é um mergulho que vale a pena. Então, assim, Noronha vale muito a pena? Vale. Mas pelo custo de Noronha e pelo planejamento que tem que se preparar para ir para Noronha, é muito mais rápido, eficaz, mergulhar em Paraty, mergulhar em Angra e de vez em quando mergulhar no Caribe, mergulhar em Noronha, que também não deixa de ser um objetivo. Geralmente você mergulha sozinho ou tem uma equipe? A primeira regra do mergulho é mergulhar em dupla, por segurança, por várias atividades. Para segurança, para ajudar a equipar, para algum problema que precise, no fundo. Mas, normalmente, com esse grupo, a gente monta uma equipe, vai para o barco. O ano passado nós fizemos três saídas de barco, cada saída tinha 50 alunos. Nossa, responsabilidade grande. Responsabilidade grande. A coisa tem que ser muito bem planejada para que tudo aquilo funcione como um relógio. Quanto tempo, agora vai começar as minhas curiosidades, quanto tempo consegue ficar embaixo d'água? Com o cilindro. Com o cilindro. Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz. Você vê que eu demorei um pouco para fazer. Não, não, mas é brincadeira, porque quando a gente dá aula, a gente fala isso. A primeira pergunta que se faz é quanto tempo fica com o cilindro. Bom, vamos para o cilindro normal, o cilindro de 80 pés cúbicos. É o que 90% do tempo a gente encontra, do mergulho recreativo. Dá para ficar uma hora a uns 7, 8 metros de profundidade. Cada mergulhador vai respirar diferente. Tem gente que vai gastar mais ar mais rápido, outros menos. Mas a média é essa. Só que quanto mais fundo nós fomos, mais rápido a gasta. Então a proporção é mais ou menos essa. A 20 metros eu gasto o dobro de ar. A 10 metros eu gasto o dobro de ar que na superfície. A 20 metros, duas vezes mais ar. Três vezes mais ar do que eu gastava na superfície. Questão da comunicação. Vocês se comunicam lá embaixo quando precisa fazer um sinal? O mergulho é todo com sinais. Eu sou instrutor de mergulho adaptado também. Então imagina que eu faço os sinais. Então ok. Todo sinal é uma pergunta. Então eu pergunto para o duplo se está ok. Ele responde que está ok. Se não está bem, não está bem. Se meu ar está acabando. Só que quando você mergulha com deficiente visual, tem que ter os sinais adaptados para o meio tátil. E existem. E aí existe toda a comunicação ou tátil ou por sinais. Mas que existe. E ela é internacional. Então o ok no Brasil é igual ao ok na Inglaterra. Existem mais sinais? Ok, mais ou menos. Está acabando o meu oxigênio. Não está bem. Não está bem. Mais ou menos erra na prova. Boa. Então está acabando o meu oxigênio. Então esse não está bem. Por exemplo, eu não consegui equalizar a orelha. Então eu vou apontar a minha orelha. Quer dizer, eu tenho algum problema na minha orelha. O ok no fundo da água. Mas se eu estiver na superfície, longe do barco, eu faço um ok na superfície, ou com as duas mãos. E o não está bem na superfície, eu vou agitar o braço, que eu estou pedindo ajuda. Tem sinais também de pouco ar, ou acabou o ar. De perigo. Está vindo um tubarão, está vindo algum bicho, alguém que está vendo, tem algum sinal de... Meu Deus! Não, isso aqui é perigo, mas raramente se faz sinal aqui. Principalmente para o tubarão. O tubarão é um grande medo no início do mergulho. Os mergulhadores têm medo de mergulhar e encontrar um tubarão. E depois de um certo tempo que está mergulhando, o medo é... O medo não, é a necessidade de que fosse... Puxa, eu já mergulho há cinco anos e nunca encontrei um tubarão. E aí os mergulhadores começam a correr atrás para encontrar os tubarões. O Flávio, não que eu vou fazer uma pausa no esporte, porque eu vou aliar isso, mas em 2003 você foi designado para ser agente da Segurança Presidencial no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Como que veio esse convite? Como é que foi na época? Você não vai me responder isso agora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí, tem essa resposta. Segurança de presidente, imagine a responsabilidade. Será que já passou por uma situação inusitada? Como é que faz a segurança do presidente na água, no rio, no mar? A gente vai saber essa resposta e muito mais com o Flávio, o mergulhador profissional não saia daí. Voltamos com o programa Mais Esportes. Hoje estou entrevistando o Flávio Costa, que é especialista em mergulho profundo, em altitude, noturno, com ar enriquecido, preservação de corais, mais de 2.700 mergulhos. E eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta, né? Foi aí designado para ser agente de segurança presidencial, fazendo isso por cinco anos, na época a segurança do presidente Lula, né? Como é que veio esse convite? Eu não sabia que a segurança tinha militares do Exército, é uma coisa interessante para todo mundo que está nos assistindo. Estava tranquilamente no meu quartel, aqui na escola de cadetes em Campinas, e chegou o convite de Brasília. Quem faz a seleção é o gabinete do comandante do Exército. Então ele pega pelo currículo, pelo perfil que nós temos no Exército, e aí seleciona alguns militares e pergunta se são voluntários. Aí eu, sim, fui voluntário, lógico. E aí fui transferido para o gabinete de segurança institucional. O gabinete, na época do presidente Lula, tem o escritório de Brasília, que é no anexo 2 do Palácio do Planalto, e tinha o escritório em São Bernardo do Campo, justamente porque a família dele residia em São Bernardo do Campo. E eu fiquei nesse escritório de São Bernardo do Campo. Junto com essa seleção, tem militares da Marinha, que tem que ser fuzileiros navais, se for da Marinha, de infantaria da Aeronáutica, ou de armas combatentes do Exército, ou policiais federais, e dentro de cada estado, alguns policiais estaduais também. Então é feita essa seleção, monta os escritórios, no caso agora do presidente Bolsonaro, tem um escritório no Rio de Janeiro montado, que é a cidade onde ele reside. E aí, é institucional isso aí, não era por causa do presidente, não é porque ele queria, mas é a segurança para ele e para os familiares, para que o presidente tenha tranquilidade, tomar as decisões dele, sem se preocupar com a família dele. E aí, o escritório, a finalidade era cuidar a maior parte da família, mas com conhecimento de mergulho, nas férias do presidente, ele viajava para a Marambaia, para a ilha da Marambaia, que é uma ilha, é uma restinga, mas chamamos de ilha, da Marinha, ou ele ia para o Guarujá também, às vezes para passar algum feriado, o Réveillon, o Carnaval, e aí tinha necessidade dele andar de barco, ou fazer o reconhecimento de algum pia, ou um porto, que ele fosse atracar, para saber se não tinha explosivos e tal. Então, nós começamos aí, e aí, justamente a minha experiência de mergulho, eu fui selecionado para que todas as vezes que ele fosse para algum ambiente aquático, eu era selecionado nessa missão. Cada missão tem uma particularidade, por exemplo, quando ele ia para a África, a seleção dos agentes era de acordo com o tipo sanguíneo, que fosse compatível com uma doação para ele ou para alguma autoridade que estivesse próxima. Então, essa seleção, quando era na água, normalmente eram escalados fuzileiros navais, comandos anfíbios, mergulhadores de combate, forças especiais e mergulhador, né? Quais países você conhece através da profissão? Fui para a República Dominicana, fui para Haiti em missão, fui para Angola em missão também, fui para os Estados Unidos, fui para a Argentina, fui para a Bolívia, Bolívia foi parceiro, não foi missão, fui para o Paraguai também. E aí, por exemplo, o presidente da República vai numa área que tem um rio, que tem um mar, qualquer profundidade de uma água, você tem que fazer a vistoria, você vai junto com alguém, tem que filmar, enquanto o presidente está num barco, você tem que ficar lá embaixo, como é que é esse trabalho? Cada missão é uma particularidade diferente, mas, por exemplo, se o presidente for nadar, vai ter alguém na água, com nadadeira, Life Belt, aquele bananão, de SOS Malibu, e vai ficar nadando em volta dele, para se ele tiver algum problema. Se ele for pescar, não tem necessariamente que alguém dentro d'água, mas vai ficar um barco do lado, como se fosse uma escolta. Até que atrapalharia a piscaria. Prender o peixe. No mergulhador, ele joga a vara, vai no mergulhador. No mergulhador, ele vai falar, poxa, está me atrapalhando. E... E aí, quando ele vai de barco, vai alguém no barco, mas a gente segue com outro barco, com escolta, com armamento, com tudo que tiver que fazer a segurança. Como se fosse em terra, quando ele segue com um comboio de carro. E essa é uma experiência válida, ou é um estresse tão grande, que você não voltaria a fazer? A experiência foi muito boa. Na minha parte de militar, o treinamento que eu fiquei, porque são cinco anos de missão, mas são cinco anos de treinamento. Então, eu atirei com muitos armamentos diferentes. Todas as semanas, tinha um dia inteiro, que a gente ia para o stand, e atirava de manhã até a tarde. Tiro em movimento, tiro andando, tiro no carro, tiro... tiro, girando de posição, atirando para a lateral, para a esquerda, fazia pistas. Então, assim, como militar, como treinamento, foi excelente. O que atrapalha um pouco é a vida social. Então, nós não tínhamos mais vida social. Era normal tocar o telefone três da manhã, e missão, eu tinha que estar uma hora depois embarcando em alguma aeronave para alguma missão. Então, não tinha um planejamento no final de semana, falar assim, vamos no aniversário de algum sobrinho, alguma coisa assim. Então, por cinco anos, foi dedicado à carreira. Não que a nossa carreira não seja dedicada sempre, mas por cinco anos, era a missão em primeiro, a família ficou em segundo plano. Então, por isso que não tem como a gente ficar muito tempo. A missão é essa, a missão é no máximo cinco anos justamente por causa disso. E nesses cinco anos, não aconteceu nada inusitado do presidente, algo que saiu do controle? Não, às vezes acontecia, com o presidente Lula, acontecia muito de ele estar em São Bernardo do Campo, ele ia votar, por exemplo, e a segurança preparava um caminho para ele seguir e ele saía porque ele queria cumprimentar o pessoal que ele conhecia da cidade e tal. E aí, vocês ficavam... tinha que se adaptar na hora, mas nada que gerasse um estresse tão grande, mas era só mudar o planejamento na hora. Voltando para a parte do mergulho, é perigoso? O mergulho, estatisticamente falando, ele é tão perigoso quanto jogar boliche. Ou seja, não é? É. A estatística de mergulho, a estatística de acidente de mergulho, ela é mais baixa do que nadar, do que jogar futebol, jogar vôlei. Então, estatísticamente falando, do mergulho recreativo. Tá. Nesses anos, desde 98, eu sou instrutor da PAD, eu nunca tive nenhum acidente ou incidente com aluno desde pisar no ouriço, que é acidente de mergulho. Sim. Agora, o mergulho tem risco, sim. E aí, no curso, no curso básico, é isso que se aprende. Tem um livro de 260 páginas num curso, num final de semana, mas justamente é esse o cuidado, porque tem variação de pressão. Então, todo o meio aéreo que nós temos, ou pulmão, ou a orelha, a orelha média, dentro do tímpano, ou a própria máscara, que é um espaço artificial, todos esses espaços aéreos, eles vão ter influência de pressão. Quando você respira o ar comprimido também, na profundidade, ele faz o efeito da garrafa de Coca-Cola. Você vê a garrafa de Coca-Cola, uma água com gás, e você não sabe se água com gás, se sem gás, só vê pela cor da tampinha. Mas quando você tira a pressão dela, você abre, que você vê as bolhas. O mergulho é mais ou menos isso. Quando nós mergulhamos, o nitrogênio, ele absorve nos tecidos do corpo. E aí, é isso que se aprende no curso. O máximo que pode ficar no fundo, em cada profundidade, e a lentidão para a subida. Porque nessa velocidade de subida máxima, que a gente não pode ultrapassar, é que vai dar tempo desse nitrogênio ir saindo pela corrente sanguínea e saindo da respiração. Se o mergulhador subir muito rápido, é igual abrir a garrafa de refrigerante bem rápido. Ela vai espumar. E aí, ele vai gerar um problema de doença descompressiva que tem que fazer um tratamento caro posteriormente. Só que, quantas vezes acontece isso no mergulho recreativo? Pouquíssimas vezes. Mergulho em caverna é um mergulho com mais risco. Mergulhos profissionais são mais risco. Mas o mergulho recreativo é um mergulho muito seguro. É um mergulho para o turista ir lá passear e ver peixinho. Só para explicar para o pessoal de casa, nós estamos em uma academia, está chovendo nesse momento. Então, caso vocês estejam escutando um barulho um pouco maior, é o barulho da chuva aqui no teto desta academia. Voltando ao assunto do perigo, porque isso é algo que chama muito a atenção. A gente já tem jornalista que, infelizmente, já faleceu, no caso da raia. Contato com animal. É um contato constante que você tem ou nem sempre faz um mergulho e nem sempre vai ter esse contato? O jornalista que se acidentou com a raia, ele teve uma ação ofensiva em cima dela. Então, normalmente, os animais aquáticos, eles têm sempre uma defesa. Então, quando eles atacam, é sempre indefesa. dificilmente, algum animal aquático, ele vai atacar por atacar mesmo. O ser humano não é preso de nenhum animal aquático nem de tubarão. O tubarão, quando ele morde o surfista, ele morde quando ele percebe que não é a carne de peixe que ele está acostumado a comer, ele solta. E pode ver que, normalmente, o tubarão não come a pessoa. O tubarão, ele morde e solta. As raias, por exemplo, você mergulha próximo da raia, filma ela, tira foto. E aí, essa que é a ideia do mergulho, é contemplação em fotos, imagens. É só isso quem tira da água. A moreia é muito bonita de se ver. Ela só vai morder o mergulhador se ele colocar a mão dentro da toca dela. Mas se ele passar e tirar foto, ela vai ficar de modelo para ele, desfimando. Você já teve algum contato com esses animais que você citou? Sim, e contato pacífico total. Então, a moreia nadando e a gente filmando ela. Mas não bate o medo? Desde que você não fique... Não demonstrar esse medo também. Não, não, não é só demonstrar. Mas é não ofender, não entrar no espaço do animal aquático. Não tentar careciar, fazer algum tipo de contato. É isso. Mesmo a tartaruga que ela não tem como se defender, a gente não coloca a mão na tartaruga. A gente tira foto e chega próximo. Porque qualquer... Quando nós tocamos no animal, a gente está gerando estresse para o animal. Mesmo a estrela do mar estar quietinha no fundo, tem mergulhador que pega, levanta a estrela do mar, solta. Imagina que um gigante está nos pegando, levantando, e você não sabe qual vai ser a reação que ele vai ter. Flávio, quando você está mergulhando profissionalmente, você tem um tipo de atividade. Você deve ter uma série de requisitos que você precisa fazer. Num recreativo, é diferente? Você está muito mais tranquilo ou você acaba fazendo mais ou menos as mesmas coisas? A teoria do mergulho é idêntica. A diferença é que o mergulho recreativo, você vai mergulhar em uma água que tem uma visibilidade boa, então você está vendo para onde você está indo, onde está colocando a mão, e você não tem aquela necessidade de tempo para terminar o mergulho ou velocidade. Então, é recreativo mesmo, tanto que não é um esporte olímpico, é um esporte, mas é um esporte recreativo, porque a ideia do mergulho recreativo é se divertir. Então, o mergulho tem que ser divertido, se ele não for divertido, ele não tem razão de ser. E aí, a pessoa pega, mergulha, entra, vê peixinho e... como é que eu vou dizer assim? É seguro e é divertido. Qual que é o mergulho mais difícil que você já fez? Aquilo que eu comentei com os tubarões, depois de um certo tempo que não se mergulha, que se mergulha e nunca encontrou tubarões, o mergulhador começa a procurar o tubarão. E aí, eu fui fazer um mergulho nas Bahamas, com Shark Diver, que é para turista, mas tem o risco. E aí, quando eu fui entrar na água, o guia pegou, eu estava falando em inglês, inglês, que é da Califórnia, rápido, né? Apesar de ser nas Bahamas, o guia era californiano. E aí, fez o briefing, falou, olha, pessoal, pode ir para a água? Eu falei, posso? Pode. Eu peguei e entrei na água primeiro. Quando eu entrei na água, eu estou achando que eu ia chegar próximo, mergulhar, e aí eu ia nadar até os tubarões. Eles já estavam lá? Eu não sabia que eu já estava no meio dos tubarões. Então, eu fui o primeiro a entrar na água e aí, tinha uns 20 tubarões na água, eu olhava para um lado, encontrava um para baixo e... tubarões a volta toda e aí que eu vi os outros mergulhadores comentaram de entrar na água que eu vi que eu estava certo, não estava errado, não. Aí eles não foram ver o passeio. Ô, Flávio, para a gente encerrar, você tem um objetivo daqui 5, 10 anos profissionalmente? Eu vou para a reserva do Exército há alguns anos, daqui a alguns anos, já tenho 32 anos de serviço no Exército. Quando eu for para a reserva, vou passear e mergulhar, mas já passeio e não... profissionalmente dando aula de mergulho, mas a ideia nossa justamente é... é passear no mundo todo e mergulhar em todo local que tiver água. Flávio, muito obrigado por essa aula que você deu para a gente sobre mergulho e que você tenha sucesso na hora e quando entrar na reserva e até uma próxima oportunidade. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho